uma vez. A UFIDAÇÃO . . . Eu vou dançar Eu vou dançar a mão de tua alegria Agora é tu Eu vou dançar Eu vou dançar para dar pra tirar já fiz o gênero passa a distância 주�mos lá vamo lá vamo lá O que é isso? Tchau, tchau.